Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada hoje teve atualização massiva né, como todo mundo sabe, então tem muita coisa que eu quero comentar aqui com vocês né, além dos vazamentos que eu já mostrei mais cedo, eu vou comentar agora então né, dos itens do Star Wars né, que voltaram, como já era esperado, e vão ficar né, no jogo por duas semanas, então o tempo considerável né, porque o game já colocou que os itens vão ficar disponíveis né, a partir do dia 3 né, hoje já tá disponível, até o dia 18 de maio, beleza? E os itens em questão né, claro são o Sabre de Luz né, todas as 4 variantes, você pode encontrar aí nas partidas, e também o Rifle Blaster tá, você já pode encontrar ali né, com os Stormtroopers e tudo, pra você poder utilizar aí também né, itens pro tempo limitado né, do Star Wars, que mano, o Sabre ficou bem legal até no modo sem construção ali, porque tipo, você pode se proteger de tiros de longa distância tá ligado, então ficou um negócio bem interessante até, pra você testar, então né, se você gosta do Sabre né, aproveita aí essas duas semanas que eles estarão disponíveis. E outra coisa né, com relação ao Star Wars, são as skins, a Epic Games também comentou né, que durante esse tempo, todos os trajes né, que não são de passe de batalha no caso, vão estar voltando na loja né, como dá pra ver na tela, ali as skins né, que vão estar retronando, então se você tá afim de comprar, já vai preparando os V-Bucks. E pra fechar aqui então, no assunto do Star Wars, também foi liberado né, uma série de desafios, aí por tempo limitado né, em comemoração do dia do Star Wars. As missões são muito simples tá, então você não vai ter dificuldade em fazer, tem as dicas no próprio menu do jogo, e completando as missões né, você consegue XP, e além disso né, você também consegue ali, um estandarte do Império né, como dá pra ver na tela tá. E olhem só mano, outra parada que eu quero comentar com vocês, é a respeito né, de um bug, que aconteceu acho que com todo mundo né, em relação a skin da Jules Praiana. Tipo assim né, quando você logou no jogo, aposta que apareceu essa mensagem aqui né, traje Jules Praiana, mesmo que você não tenha essa skin na conta, você recebeu essa mensagem ó, Epic Games. Fizemos algumas modificações nesse item cosmético, se você não tiver satisfeito né, com sua compra, pode solicitar um reembolso antes do dia 2 de junho, usando o fluxo no jogo, não é necessário né, usar ficha de reembolso. Obrigado por jogar. Então se você recebeu essa mensagem, você não tem skin na conta, não acontece nada tá, você não vai tá ganhando essa skin né, se você se espantou, a skin não vai tá chegando na sua conta de graça. Mas se você tem a skin né, você já tinha comprado, e você não gostou das modificações, a Epic Games fez uma modificação na cor de pele ali basicamente, você pode já tá pegando reembolso aí da skin né, pelo preço que você pagou, sem gastar ticket de reembolso. E se você ainda tá afim de reembolsar, mesmo que você tipo sei lá, gostou da mudança, mas você não tá mais afim da skin, aproveita né, pra reembolsar, você tem até o dia 2 de junho né, então um mês mais ou menos, pra você ainda tá aproveitando nesse reembolso, digamos que extra aí por parte da Epic Games. Bem legal que eles fizeram isso né, se eu não me engano no passado, a Epic Games já tinha feito modificações em alguns itens, e não tinha disponibilizado tipo ticket de reembolso né, agora eles estão fazendo isso né, com mais frequência, então é uma parada muito boa né, pra quem comprou essa skin, e não gostou né, dessa mudança que fizeram hoje. E bom mano, uma parada também interessante com relação a itens, é que 3 itens que eu tinha comentado né, no vídeo mais cedo que foram vazados, aparentemente vão ser concedidos de forma gratuita aí pro pessoal de console. Olhem só, a gente pode ver mano, que esse envelopamento aí, o furta-cor e asa delta da equipe Mac, tem a tag ali no canto Playstation Activation né, ou seja né, o pessoal que possui Playstation 4, Playstation 5, aparentemente, vai tá conseguindo esses itens de alguma forma. E ao que tudo indica, vão ser recompensas grátis né, acho que vai ser uma maneira muito simples de você pegar os itens, eu acho que não vai ser tipo do pacote da Playstation Plus tá, tudo indica né, que vai ser de outra forma né, mas enfim, de qualquer jeito, acho que vão ser recompensas grátis aí do Playstation. E o pessoal do Xbox também não fica de fora, esse envelopamento né, chamado a caça começa, a gente pode ver ali embaixo né, que a tag é Platform Xbox né, ou seja, assim como a do Playstation, vai ter alguma forma de você conseguir esse item gratuito. Não tem dois itens como o Playstation né, tem asa delta ali, o Xbox tem somente envelopamento, mas mesmo assim, é uma recompensa né, pro pessoal que é do PC, tipo eu, não vai receber nada tá ligado, então né, melhor uma recompensa do que nada. Mas enfim, tá aí então né, três itens gratuitos se você possui Playstation ou Xbox, pra você ficar ligado né, que você vai poder desbloquear né, claro, cada item respectivo aí de sua plataforma. Se tiver mais alguma informação né, a respeito disso no futuro, como que a gente consegue de fato né, claro, que eu vou tá atualizando vocês por aqui. E já aproveitando aqui que eu falei sobre essa asa delta, um detalhe bem interessante da descrição dela, é que revela pra gente manos que a paradigma é a singularidade. Olhem só, a gente pode ver que essa asa delta é do robô mecha né, que foi construído pela singularidade lá na nona temporada do capítulo 1, e a descrição fala, asa delta oficial do mecha da paradigma né, Ou seja, realmente né, confirmando uma teoria que já vem sendo comentada há um certo tempo aí pela comunidade, que a paradigma e a singularidade é a mesma personagem, realmente são né. Confirmado então pela descrição aqui, então se você não gosta muito de teoria né, comentar sobre coisas da história do jogo né, tem um detalhe bem interessante né, bem importante. Aí né, que foi confirmado então nessa teoria que já tava sendo especulada, aí é um bom tempo por um pessoal. E manos, agora falando num pacote que vai ser lançado, olhem só, foi vazado também hoje na atualização esse pacote aqui da skin do ômega. Eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo mais cedo, mas enfim, essa skin aqui né, já tinha aparecido numa pesquisa feita pela Epic, eu até tinha comentado uma teoria né, que poderia ser a skin do clube aí desse mês de maio, acabou não sendo do clube, mas vai ser lançado pelo jeito nesse mês ainda. A gente pode ver que o pacote né, tem aquele livro que você consegue né, o par níveis aí na sua conta, e a skin né, tem ali a picareta né, com mais estilos, tem o ômega dourado ali também, como dá pra ver, ficou muito da hora. E pelo jeito né, vai ser um pacote que você compra né, por dinheiro real tá. E um detalhe importante, é que já aparece tipo as missões desse pacote meio que bugado no menu de todo mundo né, porque o game já avisou sobre isso, e os leakers estão falando que se aparecem as missões meio que bugada, aparentemente esse pacote vai ser lançado muito, muito em breve mesmo né. Muita gente tá comentando que hoje à noite ainda, esse pacote vai chegar na loja, não sei dizer se isso é verdade, mas o que tudo indica né, que ele vai tá chegando já nos próximos dias né, então se você curtiu esse ômega né, todo diferenciado, já vai preparando o seu dinheiro aí também. E pra finalizar, vamos nos comentando então né, alguns bugs que foram corrigidos nessa atualização né, como de costume, olhem só o que a Epic Games colocou né, Problemas conhecidos resolvidos na versão 20.30, modo Battle Royale, cofres nos postos avançados do set não abrem, modo criativo, objetos nas estruturas pré-fabricadas da agência são mostrados como quadrados brancos, ilhas, modelo não são carregados, dispositivo contador de jogadores e plataforma de surgimento, modo salve o mundo, colocar um sifão de blue glow, acho que é assim que se fala, pode causar travamentos né, modo desempenho, e a tarefa diária do laboratório não está contando para o progresso diário das masmorras, e dispositivos móveis, tabelas de pontuação aparecem duplicadas na interface de algumas partidas criativas, então tá aí né, todos os bugs corrigidos nessa atualização né, boa parte aí do modo criativo, Battle Royale só teve um bug né, principal corrigido basicamente, mas a gente sabe né, foram corrigidos alguns bugs né, provavelmente novos bugs vão estar chegando hoje aí também, mas enfim né, tá aí então né, se você tá sofrendo com algum desses problemas agora, eles já foram solucionados, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então né, se você possui Playstation e Xbox né, aparentemente vão ter itens gratuitos sendo liberados em breve né, como eu mostrei, Playstation um envelopamento, mas a Delta e a Xbox um envelopamento, eu tô falando aqui de forma gratuita né, porque tudo indica que vai ser grátis, pode ser que não seja, mas acho muito difícil não ser tá ligado? Mas se tiver alguma informação né, extra sobre isso no futuro, como conseguir de fato, eu vou estar comentando aqui com vocês, e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito mesmo, e claro né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes né, se você conhece alguém que possui a Julis Praiana, para ficar ligado né, que pode pedir reembolso de graça até o dia 2 de junho, se tipo já enjoou da skin né, você pode aproveitar esse reembolso de graça, tipo acho que muita gente vai pegar reembolso, porque enjoou da skin né, não tá mais afim, do que sei lá, não gostou da mudança que a Epic Games fez né, mas enfim né, tá aí uma parada interessante, para quem possui skin na conta né, poder aproveitar né, caso quiser o reembolso aí, então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!